Nós trouxemos aqui no finalzinho do programa de ontem, aqui no plantão, e você viu já no encerramento do programa, quando falamos a respeito da prisão do empresário que atropelou o casal de militares na L-220 em Arapiraca, né? Trata-se aí do empresário lá, o Edson Lopes, de Arapiraca. Deixa eu trazer agora uma reportagem feita pelo Arão José, que vai contar todos os detalhes dessa prisão. Veja, libera. O empresário Edson Lopes, que atropelou e matou o APM Sibeli Barbosa, se apresentou na Delegacia da Polícia Civil em Arapiraca. Após a representação pela prisão temporária realizada pela Polícia Civil, o Poder Judiciário, na última quinta-feira, expediu o competente mandado de prisão, sendo este cumprido no dia de hoje, encontrando-se ali o principal suspeito e condutor do veículo atualmente preso. A prisão dele aconteceu um dia após a outra vítima, o cabo da APM, Jameson do Nascimento Porto, receber alta médica em uma linda homenagem dos companheiros de farda na saída do hospital. O acidente aconteceu no dia 14 de outubro. O casal de militares fazia ciclismo em um trecho da rodovia L220 em Arapiraca, quando foram atropelados por uma caminhonete preta. Sibeli e o marido Jameson foram socorridos, mas devido à gravidade, Sibeli morreu no mesmo dia. Três dias após o acidente, o empresário Edson Gomes, que conduzia a caminhonete, se apresentou pela primeira vez na delegacia. Ele disse em depoimento que não teria ingerido bebida alcoólica e disse ainda que não teria visto os ciclistas na rodovia. Como não havia um mandado de prisão contra ele, ele foi liberado após ser ouvido. Mas na última quinta-feira, a justiça decretou a prisão dele. Na decisão, o juiz Alberto de Almeida destacou que o empresário possuía muita influência na região e que ele poderia comprometer a conclusão do inquérito estando em liberdade. A polícia civil continua investigando o caso e analisando novos vídeos, como o que mostra o empresário chegando na casa dele após o acidente. Informo também que o inquérito policial continua em trâmite, no intuito de angariar mais elementos de informação, para que possa robustecer elementos relacionados à materialidade, como também a autoria daquele fatídico episódio. A defesa do empresário disse que irá recorrer da decisão e que pretende entrar com recursos para revogar a prisão dele.